Olá pessoal, vamos fazer sagu invertido? Fica uma delícia. Pronto, aí tá uma panela com água e o sagu eu deixo ferver por 10 minutos, mais ou menos, até que ele fique quase transparentinho. Vou mexer sempre, viu gente? Depois eu lavei o sagu, tirei da panela, coloquei no escorredor e lavei o sagu várias vezes para tirar a goma. Se não tirar a goma, ele vai espessar demais. Ah, foi difícil tirar essa goma, hein? Puxa vida, por causa desses buraquinhos. Bom, eu vou usar leite de coco, leite, creme de leite e leite condensado para fazer a calda do sagu. Aí eu peguei uma panela alta e coloquei os ingredientes. Coloquei o leite, coloquei o leite de coco, agora eu vou colocar o leite. Vou colocar a medida da garrafinha, que é 200 ml. Vou colocar duas vezes, tá gente? Vocês vão ver. Aí eu coloquei aí uma garrafinha. Aí eu tô colocando o leite condensado agora, meia caixinha de leite condensado. É o suficiente para adoçar essa quantidade que eu estou fazendo, tá? Não precisa mais. Senão vai ficar extremamente doce. Ficou doce perfeito. Aí foi o creme de leite. Aperta bem, porque o creme de leite tá caro também. Agora eu vou colocar mais uma garrafinha de leite. Vou mexer tudo muito bem, antes de ligar o fogo. Mexo, mexo, mexo bem até incorporar. Tá vendo? Olha, mexo os cantinhos e vou mexendo. Aí eu lipo o fogo, depois que aquecer, aí eu vou entrar com o sagu. E o sagu colou, gente. Mas eu vou dar um jeito. Então, vou colocar o sagu na panela. E é só que ele já... E eu vou encher. Enche sem parar, gente. Enche aí por uns 10 minutos, tá? Sem parar. Tanto nesse momento, quanto no primeiro momento, que era só cozinhar o sagu. Agora é o preparo do sagu, então eu também mexo, porque não vai ficar lá no fundo da panela. Mesmo lavando, tem bastante goma. E eu vou mexer até que o meu sagu fique transparente e o líquido tenha espessado um pouco. Tá? Olha só, tá perfeito. O sagu tá bem transparentinho. Tá pronto. Bom, agora eu vou remover e colocar numa vasilha. Não posso deixar descoberto. Se eu deixar descoberto, ele vai formar uma película. Então, eu vou usar plástico fúmulo, todo bem coberto, pra não entrar nem um pouquinho de ar, pra não formar película na madeirinha. É aquelas, como se fosse uma natinha, né? Então, tem que deixar sem ar mesmo. E bem coladinho nele, sem bolha de ar nenhuma. Pra que não fique película. Pronto. Agora é a vez da calda de vinho tinto. Afinal, é um sagu invertido. Aí foi a água. Agora sim, vou colocar o vinho. Vou colocar 200 ml de vinho a princípio. Depois vou colocar mais um pouco, tá gente? Porque eu gosto. Aqui eu já tô separando o açúcar e o amido. Então, eu vou separar uma parte do açúcar da receita e misturar o amido junto. Mas misturar bem misturadinho. E aí, eu vou reservar até o momento de usar, quando tiver fervido, a minha calda de vinho, tá? Porque é sagu invertido, então, quem vai fazer o papel de creme será o vinho. Agora eu tô colocando canela e cravo. Vou mexer bem. Eu coloquei o açúcar também aí já. Colocar mais 50 ml de vinho pra ficar mais fortinho, que eu gosto. Mexo novamente. Vou cozinhar pra pegar o gosto das especiarias. Tá? Olha, tá fervendo. Ferveu. Agora sim. Eu vou tirar do fogo pra vocês verem eu fazendo bem devagarzinho. Então, é o momento de colocar o meu amido com o açúcar. Vocês vão ver que mágica. Bora lá. Olha só. Tchá-tchá. Coloquei ali. Vou mexer. Pronto. Como uma mágica, já está dissolvido o açúcar. Se o açúcar com o amido. Se tivesse só amido, gente, ia empelotar tudo. Ia acontecer um desastre que vocês nem imaginam. Mas olha, é uma mágica misturar o amido e o açúcar junto. Quando você tá fazendo um creme, ele dissolve muito rápido no creme, tá? Muito rápido mesmo. Agora é só voltar pro fogo, pra espessar. Tá? Ele... A gente vai tirar... Olha só como ele já tá brilhante. Porque estava quentinho, né? Ele vai ferver novamente. Ele vai espessar. Só não deixar muito tempo fervendo. Porque o amido perde o poder de gelatinização. Tá? Ele vai ficar parecendo meio líquido, mas depois que ele esfriar, ele fica espesso, tá, gente? É sempre assim. Então, só toma cuidado pra não ficar no fogo mais tempo do que o necessário, tá bem? Olha lá. Como ele tá brilhante, brilhante. Fica tão lindo. Eu adoro essas coisas. Muito lindo. Depois que a canela e o cravo fez o papel dela de saborizar, você já pode tirar o cravo e a canela, tá? Pra não ficar tão forte esse sabor. Ele tem que lembrar o sagu tradicional na calda, né? Pra quando tiver tudo misturado ali, você pegar um pouco de cada coisa no potinho onde será servido. Você vai perceber que tudo junto vai remeter ao sagu tradicional, mas com um sabor diferente de sagu. Porque ele tem vários ingredientes na massa, né? No preparo tradicional, que não é o vinho. Tá ok? Então, tá aí. Tá pronto. Prontinho. Não pode deixar cozinhar demais, porque tem outro detalhe, tá, gente? Vai evaporar todo esse líquido e vai ficar com sabor muito intenso de vinho. Pra quem não gosta, fica assim intenso demais. Então, por isso, a gente também não deve deixar cozinhar por muito tempo, tá? Olha. Já. Já espessou. Agora sim. O sagu está frio. Tá? Olha só. Você tem que mexer bem ele pra ele soltar um pouco. Se você quiser, você pode alongar colocando água e colocando um pouco mais de leite condensado no momento antes de servir pra ele ficar mais soltinho, tá, gente? Pode fazer isso sem problema nenhum. Aí está a nossa calda de vinho. Aqui vai dar um tchan total nesse doce, é incrível. Esse sagu invertido. O nome combinou bem, hein, gente? Sagu invertido. Porque, no final das contas, essa calda de vinho faz uma diferença muito grande no doce. Ok? Olha aí como está servido. Fica uma delícia comer tudo junto, né? Cada colherada é uma sensação maravilhosa. Aí tem uma outra forma de servir na taça. Coloquei a caldinha embaixo, o sagu no meio e o sagu em cima. Também fica uma apresentação bem linda. Dá um like e ativa o sininho. Dá um like e ativa o sininho.